Olá amigos internautas, ex-jogador do PSG detona Neymar por festas em meio a lesão, menos eficiente e ganha peso. Antes deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Também ex-jogador da seleção francesa, Jérôme Rotem, critica ainda o diretor esportivo Leonardo por prolongar as férias do atacante em solo brasileiro. O ex-jogador do Paris Saint-Germain e da seleção francesa, Jérôme Rotem, criticou o estilo de vida de Neymar e colocou em xeque o profissionalismo de camisa 10 da seleção brasileira. E ainda se recuperando de uma lesão no tornozelo, o atacante recebeu o privilégio de esticar as férias no Brasil. E nas redes sociais postou fotos em festas ou jogando póker. Em suas palavras, durante o programa da rádio RMC, tal comportamento é considerado o declínio dos números do brasileiro. É inadmissível, Neymar fechou 2021 com a pior média de gols e assistência por jogos desde que desembarcou na Europa. Criticou. Como podemos acertar isso em um jogador que não esteve em 50% dos jogos e que tem, em comparação com outros anos, proporções de gols, assistência baixa? Está menos eficiente, o que é normal à medida que envelhece. Ganha peso e não tem um estilo de vida adequado. A recuperação é mais difícil do que quando se tinha 25 anos, quando se faz porcaria, questiona o Rotten, assista ou o trecho abaixo. Há apenas dois dias, o PSG está fazendo as mesmas erros de laxismo que as séries precedentes, apelhe-nos ao 32-16. Jérôme, é principalmente o Neymar que fez a revolta? Sim, porque o retou tardif, em efet, o l'a todos conhecido. Quando tu as muito jogado na primeira parte de saison, tu as des coaches que podem satisfazer já dos resultados. Não é necessário do conteúdo, porque nós falamos bastante e faz bastante falar. Se fazer sofrer no Brasil, mas onde estamos? Mas onde estamos? Mas onde estamos? Mas, 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 é incrível. Leonardo, tu és direteiro sportivo do Paris Saint-Germain. Tu te dís d'un des plus grands clubs d'Europe, au niveau des moyens, pas de problème, tu veux gagner avec des champions. Alors va, compare, parce que lui, il vient d'Italie, du moins il a été souvent en Italie ces dernières années. Va en Allemagne, va en Espagne, va en Angleterre et voit comment ça se passe. Alors ils n'ont pas de trêve en Angleterre, donc le débat éclos là-dessus. Mais sur les autres qui ont des trêves, comment ça se fait que sur un match de reprise déjà, t'as beaucoup, beaucoup d'absents, soi-disant, alors bon, il y a le Covid, ok, mais sinon des joueurs qui sont rentrés tardivement, donc qui sont pas... Vindo de uma série de problemas musculaires, o atacante brasileiro da faixa de 28, Jogos do Paris 2, 61 disputados no ano passado, nesse momento trata uma lesão nos ligamentos do tornozelo esquerdo, sofrida no dia 28 de novembro durante o jogo contra o Saint-Etienne pelo Campeonato Francês. De acordo com o último boletim médico divulgado pelo clube, o atacante seguirá o programa de reabilitação em solo brasileiro até o próximo domingo, o que gerou ainda mais duras críticas ao diretor esportivo Leonardo. Leonardo é inadmissível da parte do clube e ocupa novamente o diretor esportivo, porque ele é o que gere a parte esportiva, é ele quem decide tudo, é ele quem dá autorização a Neymar para ficar no Brasil até o dia 9 de janeiro se tratando, mas lá, mas onde é que estamos? Isto é inadmissível, criticou Rotten. Nunca um dos principais jogadores fez tratamento em outro país, isto não é normal. E quem sofre é a imagem do PSG, através das bobagens de Neymar nas redes sociais, onde aparece jogando pôquer em festas, agora vai fazer vídeos levantando peso para dizer que está preparando para retornar em fevereiro, concluiu. Um abraço a todos, até o próximo vídeo e boa sorte ao Neymar, que crie juízo e volte a jogar o futebol em alto estilo.